Oi, gente! Tudo bem com vocês? Aqui é a Thaís Perdigão e estamos de volta hoje com mais um vídeo sobre papéis, tá? Hoje nós vamos falar sobre papéis para marcador, para ser mais específica. Primeiro, eu gostaria de pedir para você, se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva, né? Dê um like no vídeo, deixa um comentário, uma sugestão, o que vocês querem ver por aqui, o que vocês têm interesse de aprender, se eu souber, eu vou trazer para vocês. Enfim, vamos lá. O negócio é o seguinte, gente, marcadores à base de álcool são complicados. Por quê? Porque eles são à base de álcool. Então, a tinta, ela acaba atravessando a fibra do papel, de vários papéis, no caso, se você usar o papel errado, tá bom? E neste caso aqui, a gente tem um papel errado, um papel mais ou menos, e o papel correto, que é um papel específico para marcador. Então, tem de outras marcas, né, mais caras e gringas aí, eu não tenho acesso, eu tenho a essa da Canção, que é o XL Marker, que ele, você encontra no Brasil, um bloco com 100 folhas, por 50 e poucos reais. Bom, ele é um papel fino, tá, ó, 70 gramas, ele chega a ser quase que transparente, ó. Vocês conseguem ver meu dedo aqui atrás, não conseguem, ó? Pois é, ele é um papel, chega a ser transparente, só que ele é específico para marcadores, porque ele tem um tratamento químico na folha, só em um lado, tá, que faz com que você tenha uma película protetora na folha, e aí a tinta não vai vazar para as folhas de baixo, e aí o papel também não vai sugar toda a tinta do seu marcador. Porque quando você usa o papel errado, ela suga muita tinta, então o seu marcador vai ter uma vida útil muito curta, vai acabar mais rápido. E esse aqui não, porque a tinta fica só na superfície da folha e não vaza. Sombra, gente, ó, dá. Sombra sempre vai dar, sempre vai ter, tá vendo? Só que não chega a estar vazando tinta para o lado de trás e nem sujar a folha, a próxima folha do bloco. Se você usa uma folha normal, ela vai vazar para a parte de trás, eu vou mostrar para vocês agora, e ela vai manchar a folha de baixo. Eu vou dobrar, isso aqui é uma folha Chamex de 90 gramas, tá até muito grossa a folha, né? Normal. Ela é muito porosa, ela vai sugar muito do seu marcador, tá? E, ou seja, vai gastar mais tinta, provavelmente vai estragar a ponta do seu pincel mais rápido, do seu marcador, e ela vai vazar. Vou mostrar para vocês agora, olha aqui. Ela, além de ter passado a tinta para trás da folha, ela vazou na folha de baixo e vazou na parte de trás da folha de baixo. Se eu tivesse outra folha aqui, provavelmente teria manchado também. Isso não é o ideal. Fora que é muito mais difícil você conseguir fazer um degradê suave, né, com esse tipo de papel. Então esse é o papel comum aqui de impressor, de impressão, Chamequinho, o que vocês quiserem chamar, não é o adequado, ok? E aí nós temos o papel Bristol. O papel Bristol, também da linha XL da Canson, ele é um papel mais grossinho, de 180 gramas e bem liso, tá? Só que, vou mostrar aqui para vocês, dependendo da quantidade de vezes que você passa o marcador, ele também vai vazar na folha de baixo. Só que como ele é uma folha mais lisa, você consegue, né, dar uma vida útil para o seu marcador maior e consegue fazer misturas de cores de forma um pouco melhores do que se você fosse usar um papel de impressão. Ó, vocês podem ver aqui que eu não precisei nem passar o marcador duas vezes. As duas cores se misturaram muito bem, ó, e não ficou marca, né? Só que ela vaza para trás e manchou também aqui a minha capa, ok? E por último nós temos aqui o marcador específico, que é uma folha, igual eu falei para vocês, fina, porém ela tem um tratamento, um tratamento no papel, uma química no lado do papel, que não deixa, olha aqui, vazar para a folha de trás. Fica a sombra, como eu já informei, mas não vaza a tinta, a tinta ficou na superfície. Então, ó, eu posso usar novamente este papel para vocês, porque a gente tem que economizar porque é um papel caro, né, gente? Mostrar novamente para vocês aqui, eu vou usar isso aqui, ó, bem na frente do meu desenho, vou até dar um zoom aqui para vocês, ó. Eu vou vir aqui com a minha cor mais clara, eu vou misturar bastante, e aí ele é extremamente liso também, o que dificulta muito estragar o meu pincel, né, o meu marcador. E vou vir com a outra cor aqui, vou passar por cima, e olha que eu estou passando várias vezes, ó. Vou voltar com a minha primeira cor, ele permite muito mais camadas, se eu quiser passar umas 5, 7, 10 camadas aqui de marcador, ele não vai vazar. Ele não vazou, ele não sujou meu desenho, ó. Ele continua molhado, tá vendo? O tratamento faz com que esse papel também, ele demore um pouco mais a secar. Então, você consegue fazer degradês muito suaves por causa disso, porque a tinta ainda não secou, então você consegue misturar 2, 3, 4 cores. Novamente, sombra, porém nada de vazar pro lado de trás. Então, gente, ter material bacana é bom, né, um material mais profissional é ótimo, só que nem tudo é sobre as canetas e sobre os marcadores, e enfim. A maior parte do material artístico é o papel. Se você tiver um bom papel, um papel próprio pra aquele material, você pode ter um material muito mais barato que você vai conseguir um excelente efeito por causa do papel, tá bom? Então, vamos investir em papéis melhores e nem investir menos em coisas mais caras, mas em bons papéis. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Novamente, peço pra se inscreverem, deixem um like, comentem, vão no meu Instagram, tpma93, que é o meu Instagram de desenhos, ou então tnperdigão, que é o meu Instagram da loja, que eu vendo planners, tá? E até o próximo vídeo. Tchau!